E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade? Diablo Imortal Então, eu vou tentar fazer a última missão Pra pegar a última joia Vocês sabem que eu tô tentando pegar essa última joia do Ivan Fod Aí tem que fazer sempre essa bostinha aí, né? Aí vocês vão estar me xingando e eu mostrar, mas cara, preciso fazer pra pegar a última joia Essa bosta aqui Abra baú Mas não tá vindo O jogo tá zoeiro Loja Pacotes Coletar Aí tem que matar aqui os monstros, pegar a chave Sempre a mesma lenga-lenga Chave expirante pra você abrir os baús O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Venha, 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 venha. Vamos lá. 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 Ah, manda uma joia aí, pô. Oh, não, 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 não. Ah, que fã. Não veio nada. Vamos ver se dá pra upar alguma... Alguma coisinha. 7, 8. Oh, perfuraram a armadura. Ah, vai esse aqui mesmo. Bom, só deu pra upar uma coisa. Acho que eu vou fazer as caçadas. Oh, ho, ho, ho. Level up. Que maga. E aí E aí E aí eu vou passar uma excelência daqui a pouco já mate os demônios eventos, eventos, eventos e aí 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 Vinhão Ah meu, onde que veio essa bola? Lero, lero Just o que eu precisava Ah Ah Não Não Vinhom Vinhom Zat is retarding You Eu estou aqui. 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 Eu vou upar mais um level. Eu estou aqui. 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 Eu estou aqui.